Música Nesta quinta-feira, dia 5 de novembro, os parlamentares estarão reunidos para mais uma sessão plenária, uma sessão plenária ordinária, que acontece no plenário Coronel Valença, a partir das 10 da manhã. Dessa vez, serão discutidos três projetos de lei. Veja agora mais detalhes. O primeiro projeto denomina Demário Dalvite, a unidade de pronto-atendimento UPA 24 horas, situada no bairro Perpétuo Socorro. A autoria desse projeto é conjunta entre os vereadores Deilis Silva e Daniel Diniz. Já o segundo projeto institui o programa Escola Amiga do Meio Ambiente, que tem por finalidade promover a instalação de lixeiras coloridas para a separação do lixo em escolas sediadas em Santa Maria. A autoria desse projeto é da vereadora Celita da Silva. Já o último projeto considera de utilidade pública municipal a GAIA, Associação de Acolhimento e Ressocialização para Indivíduos em Vulnerabilidade Social. A autoria dessa matéria é do vereador Valdir Oliveira. Essas e outras discussões você acompanha ao vivo, a partir das 10 da manhã, aqui na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta, e também no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Lembrando que esses projetos que estão em pauta, entram em primeira discussão e deverão ser votados pelos parlamentares na sessão seguinte, que está marcada para o dia 10 de novembro. TV Câmara, a tela da cidadania.